Bom, olá pessoal, bem-vindos, eu sou o Dan Ropes e mais nada desse likezinho, desse joinha, se inscreve no canal E hoje eu vou trazer aqui um quadro também sobre notícias do Warframe, rapaz A gente vai trazer umas coisas interessantes aqui Bom, eu quero aproveitar aqui, gente, e vou agradecer também o pessoal que está ajudando bastante o canal aqui A gente tem aqui o pessoal que está realmente apoiando o canal ali, o Mauro, o Davi, o Roberto, o Fabio Romero, o Belkitti, o Luiz Antônio Esses são os apoiadores do canal e também o pessoal que participou do Superchat anterior O Charrua, o Camarral, o Camarral de novo, o Gabriel, o Alto e o Bruno Silva Valeu, gente, coração aí pela ajuda pelo nosso Warframezinho Bom, eu vou mostrar aqui, gente, eu vou mostrar uma notícia que... Será que vai ser bom pra gente? A gente não sabe, rapaz, será que vai ser bom? Bom, seguinte, qual que é a notícia? Eu até lembro com vocês aqui, ó, vamos ver, ó Estúdio do Warframe permanecerá independente em termos criativos após a compra pela T-Saint? Bom, você que não sabe, gente, o Warframe foi vendido Hum, é... A empresa que é dona, né? Vamos ler aqui a história e depois você deixa aqui no comentário O que você acha que vai ser o nosso futuro do nosso Warframe, né? Vamos ver, ó A Digital Xtreme, responsável pelo Warframe, foi comprada pela T-Saint Mas diz que isso não interfere com os planos para o jogo Hum, será? Porque é uma gigante, hein? Uma gigante comprou ali, ó A Levou, Levou, né? Levou, Levou, Levou Comprou a grande maioria das ações da Digital Xtreme Que a gente fala de IDE, né? Em 2014 E agora que a T-Saint comprou a Levou Levou, a gigante chinesa Torna-se a principal dona da companhia que desenvolve o Warframe Então quer dizer, os caras são dona agora da bagaça E aí? Ó lá Numa mensagem partilhada com os jogadores de Warframe A DE, né? Que é a Digital Xtreme Diz que Permaneceremos independentes em termos criativos Hum... Não esperamos mudança Mudança A Warframe Ou a forma como o nosso estúdio opera Permaneceremos dedicados como sempre Não, isso realmente eles são dedicados, né? A nossa comunidade Em que Nós temos acompanhado em todos os passos Desde o lançamento do Warframe Bom, como eu fiz o vídeo anteriormente lá Se vale a pena jogar Warframe em 2021 Vale, isso é Agora vamos ver lá O foco primeiro será em escutar a comunidade E melhorar o Warframe Desenvolvendo as grandes histórias Gameplay incríveis Ação ninja espacial Como espera a nossa parte Como espera a nossa parte É Podia estar melhor, né? Podia estar melhor Agora vamos ver o que vai dar, né? Ó, a T-Saint é conhecida Por respeitar as decisões Não, a T-Saint, né? Mas agora a chinesa comprou, né? E aí? Não, a T-Saint comprou É isso, eles compraram E agora? Ó, a T-Saint é conhecida por Respeitar as decisões criativas E integridades dos seus estúdios Tá E por lhe dar autonomia E independência Por experimentar Inovar E florescer Rapaz Seguinte, ó Dinheirinho aqui, rapaz Você acha que Se alguém comprou algo O cara quer lucro Entendeu? Aí que tá Quando alguém compra Quando alguém compra uma empresa O cara não Tem que dar lucro Porque se alguém vende Também vendeu Por alguma razão, né? Então a gente vai saber muito bem A Digital Xtremes Asegura que os objetos Os objetivos Para o Warframe Permanecem Os mesmos E seguirá No controle criativo Tá Aí que tá Pode ser que você está No controle criativo De uma empresa Agora No marketing Na venda Na maneira de Isso vai ter Muita coisa no meio Eu acho Agora é o seguinte Bom Deixa aqui no seu comentário O que você acha Você vai ser bom Para a gente Jogar Warframe Porque assim Jogar Warframe Vai fazer 4 anos Tem gente que joga Desde o lançamento Tem gente que passou Um bagulho muito caro Pelo próprio Excalibur Prime, né? Bom É uma empresa gigantesca Nessa T-Saint Agora é o seguinte Os caras vão querer Ter lucro Vão querer ter lucro O Warframe dá lucro? Não sei, né? Se uma empresa Tá fazendo jogo Desde 2013 Então Vamos ver O que vai dar Isso aqui Na gente Bom Vem sua opinião aí Vamos ver O que vai acontecer Com o Warframe Eu acho Que vai melhorar Em algumas partes Mas Pensando como Uma empresa Se uma empresa A Compra a empresa B Certo Então a A Viu que essa empresa B Tinha alguma coisa A acrescentar para ela Porque ela comprou Agora Quais são os planos Dessa empresa Porque é chinesa Rapaz É gente Então é o seguinte Deixa aí no seu comentário O que você achou disso daí Vamos ver Como vai vir de bom aí Então deixa o like No vídeo aí Joinha E até mais Vou deixar aqui um link No finalzinho aqui Se vale a pena jogar Warframe em 2021 E mais outro diquinho Para você aí no encarço Falou pessoal Um abraço para todo mundo aí Deixa o like no vídeo E até mais Vamos ver o que vai dar O nosso futuro Tá na mão da T-Cent agora É isso aí Valeu